Eu vou te dar para fazer isso, mas eu vou te dar para o policial, porque eu vou te dar para o que eu estou. Caso não aconteça em Aldeia 04, Sucucai Cole, domingo, o Rua Fulang vai mais ou menos 25. Vítima na entola de Bebemachetam de Tiro, a Nessandomingos, Val dos Santos, Tiro Kanek, Parate Cabas, Na Pauleta de Jesus Carlos, Tiro Boros, Ia Anhuelen, Parate Caruc, Ricardo Abraão da Costa António, Kanek, Ia Parate Ulum. Já foi no acontecimento que a ambulância de bombeiros transporta aquelas vítimas na Intolo para o Hospital Nacional Guido Valdares, onde retém tratamento no ralo de operação para a vítima Domingos Vala dos Santos, onde a Saiquilat, Musang, Nebebelit e Acabaz. E a fato do acontecimento, a família vítima se recolha em volta com a pistola Ida. Dado que a vítima Pauleta de Jesus Carlos se continua para ser em hospital no Domingos Vala dos Santos, no Ricardo Abraão, da Costa Antônio Altaona. Além de não, a família vítima será lamenta o ato, o ato são penetrione, no sei processo caso, né, Bawain, Tirdalan Legal. Mãe, Tirdal. Eles também não podiam fazer. Os policiais também fazem o trabalho. Eles tiveram de grotto. Não deve ter democracia. A gente não tem que mover a democracia. O mais acha que tem a democracia. Tem que ser promovido. A gente não diz que a gente nem politically maisतinha. Arquitetura esta democracia. Não devem ter massacredos. Sim, é bem, é bem, é, mascarinha triana, gosto de mascarinha triana. Caso não submeta a onda para o processo de investigação e a comando geral PNTL. Antes de nós irá quinta, loram gruas no licenciar fulano abril, tucu sanulo calam, ocupe um polícia no membro KPK, alô agressão física a sura habitante Julião dos Santos Gomes, Francisco Soares Gomes e a bairro temporal Sucubecora. Na polêmica sever, César Dias Guterres, XMN.